Música Me assustou, né? A gente é mais ou menos do sexto ano, que lindo. Bom, gente, meu nome é Alexandre Paiva, sou professor de História, sou aqui de Nova Iguaçu, assim, minha trajetória, enfim, é mais ou menos assim, eu comecei um tipo de movimento social, que foi minha base toda é na Igreja Católica, é na PJ, trabalhando na Pastoral da Juventude, e alguns movimentos também vinculados a isso, como Pastoral da Terra, Pastoral da Criança, enfim, tudo. Então, essa formação social vem bem da Igreja mesmo. A partir daí, enfim, a gente começa a tocar a vida, né? Casa, tem filho e tal, e comecei a fazer o meu curso de História na Unig, meio que assim, primeiro eu quis fazer engenharia, aí percebi que não era aquilo que eu queria, porque eu tive aula no pré-vestibular com o cara de História, aí eu falei, pronto, acabou, vou fazer História, e consegui me formar na Unig há alguns anos, e enfim, sou um militante social, sou um ativista social, acho que a gente deve realmente trabalhar pela comunidade, trabalhar pelas pessoas e para as pessoas, sem esperar muita coisa em troca. Há alguns anos eu ajudei a formar a Concausa, que é uma organização de direitos humanos, que é sediada aqui em Nova Iguaçu, o Adriano que está aqui com a gente, Adriano Dias, ele é fundador da Concausa, e estou afastado, estava presidente da Concausa, e estou afastado porque, nesse momento, eu estou pré-candidato a vereador pela rede de sustentabilidade, que é o partido da Marina Silva, e o Adriano é pré-candidato a prefeito, mas isso é uma outra coisa, isso fica para uma outra, enfim, isso é outra discussão. O que é importante é o seguinte, os pré-vestibulares comunitários foram, foi a primeira ação de buscar equalizar a diferença entre a população mais carente, especial os negros e carentes, equalizar esse acesso à universidade pública, isso na década de 80. Então, todos esses anos, esse processo vem de forma muito corajosa se mantendo, e muito do voluntariado, apoio, quase não existe, apoio estatal, é uma coisa que não existe, e realmente é uma pena que não seja uma política pública, os pré-vestibulares comunitários, deveria ter alguma atenção para os pré-vestibulares comunitários. E aqui, quando eu ouvi falar aqui do pré-veste, tem uns 12 anos, e quanta gente já saiu daqui, quando a gente já se formou, enquanto a gente volta para poder estar ajudando, de alguma forma, dando retorno do que tirou daqui. E o pré-vestibular é isso, é ajuda mútua, é muito diferente dos pré-vestibulares pagos que a gente vê, pré-vestibulares pagos é essa coisa da competitividade, mas o pré-vestibular comunitário não é ajudando o outro, e isso é, esse tipo de formação para a vida da pessoa, a pessoa leva isso, leva isso para casa, leva isso para a família, leva isso para o bairro onde mora, e acaba voltando para cá. Então, gente, só posso dar os parabéns para vocês, pela coragem do pessoal que está aqui, o pessoal que veio conhecer, e é uma pena que esse espaço não seja valorizado do jeito que deveria ser. Então, vamos trazer a gente para cá, espero que as turmas se multipliquem e que a gente tenha uma galera da Baixada Fluminense, de Nova Iguaçu, negro, carente, nas universidades públicas, para mostrar que a galera da Baixada Fluminense, de Nova Iguaçu, tem possibilidade sim, de fazer a diferença, tá bom? Parabéns, é isso, muito obrigado, bom dia para vocês.